Olá, se você é nova aqui, eu sou Sueli Rocha e você está no canal Frequência Teta. O tema da aula 15 é como sentir segurança física no caminhar. Que bom você continuar avançando com determinação e persistência. O caminhar com segurança precisou de muita persistência e determinação. E você as tem. Então esta aula é composta por três vídeos que são apresentados em sequência um por dia. Neste segundo vídeo os temas são como soltar a insegurança e como ocorre o parto. Porque é um verdadeiro parto, essa separação psicológica da mãe. E os temas abordados no primeiro vídeo foram o que é segurança e insegurança. Como é a segurança nos primeiros passos. E os temas do terceiro vídeo serão como o conceito de segurança é aprendido. E é possível reconectar-se com a segurança original que nós já nascemos com ela. Então se você deseja dar passos novos com segurança, sem sentir sua autonomia, seus movimentos no cotidiano, restringidos, invadidos, tolidos, seu jeito de caminhar, As reflexões poderão ajudar muito a você a vislumbrar algo, né? E de onde está presa, ou melhor, em onde está presa a insegurança desde a infância. Então o importante e necessário também é você se sentir confiante para pedir ajuda médica ou procurar um profissional adequado quando for preciso para você avançar no seu dia a dia com segurança física, tá? Então, recapitulando, os temas deste segundo vídeo são como soltar a insegurança e como ocorre o chamado parto psicológico entre mãe e criança pequena, quando começa a andar. Então, isso tudo faz parte da aula 15, como sentir segurança física no avançar. Então vamos ao primeiro tema de hoje, como soltar a insegurança? A primeira insegurança pode ter ficado gravada nos primeiros passos quando você ficou em pé e caiu. Foi apenas uma exploração de quanto tinha força nos membros inferiores e esses membros inferiores sustentavam o resto do seu corpo em equilíbrio ascendente. Então, você veja, as crianças elas ficam tentando, né? Porque em geral estão com fraldas, pesa para trás, elas caem, levam susto. Mesmo que os membros inferiores sejam fortes, porque ela engatinhou muito, né? Ela caminhou muito dentro do bercinho ou dentro de algum lugar que ela ficou. Então, depois de ter havido insegurança, quando começou a andar com certa firmeza, avançando no espaço, ainda tinha mais a questão. Qual era o espaço que era permitido e seguro para ela segundo os adultos? Então, você veja, a segurança faz parte em momentos vitais da possibilidade de se rever. E você pode rever se saiu da sua trilha principal do se sentir equilibrado ou equilibrada e rever se pegou atalhos. Porque muitas vezes a criança pequena, para receber amor de alguém, ficou mais sentadinha ou quietinha ou quietinho do que em pé. Porque ela pode ter começado a andar, mas caiu. E aí gritaram, se espantaram. Ela disse, é melhor eu ficar quieta. Ou disser alguma coisa, cuidado, pare. Ela ficou quieta. Então, muitas vezes, ela exercitou menos a musculatura do que a musculatura dela precisava. Então, quando uma criança pequena começa a engatinhar, ela fortalece a musculatura, os membros inferiores, ela anda, ela corre e desenvolve melhor sua musculatura para avançar em busca de territórios novos e sentir a segurança sobre as próprias pernas e sentir segurança física. O que significa isso? Minhas pernas sustentam todo o meu corpo. E aí eu posso seguir em frente. Porque quando alguma coisa nos membros inferiores, o que a gente perde logo? A segurança. Às vezes a gente perde a segurança de atravessar uma rua, a segurança de andar dentro da casa livremente, tanto que pessoas com idade tiram rapidamente os tapetes da casa para não haver escorregão, né? Para a pessoa se sentir mais segura. Então, a criança, ela adquire a segurança física e, ao mesmo tempo, ela desenvolve a segurança emocional através do contato com o externo, com todas as pessoas com as quais ela convive e da forma como lidam com ela. Mas isso é tema da próxima aula. Então, voltando à nossa aula de hoje, segurança física. Com o ficar em pé e caminhar sozinha, sozinho, surge o desbravar com segurança física. O experimentar a independência, a autonomia do movimento pessoal. A forma como o ambiente acolhe e educa uma criança permite que essa criança, à medida que for crescendo, repita essa forma de se movimentar como a única de poder evoluir física, mental e emocionalmente. Vocês repararam que há pessoas que caminham na pontinha dos dedos? No meio da rua, a gente olha isso nos shoppings. As pessoas que caminham na pontinha dos dedos, não colocam o pé todo no chão. Não, sentem o pé. No primeiro vídeo, eu ainda falei sobre você observar durante o dia como caminha. Se você apoia o pé, se você anda sempre na pontinha dos dedos, com o calcanhar fora, se você bate com o calcanhar, porque isso até prejudica a coluna, esse bater no chão. Então, vocês veem, tem pessoas que andam e fazem assim com os pés, parece que estão dançando com os pés. Então, tudo isso é importante. As experiências físicas, ao se equilibrar na vertical, nem sempre são suficientes para a criança se sentir segura e desbravar novos territórios, fazer escolhas físicas na fase adulta. Muita gente não gosta de fazer exercício físico. Eu sou uma, mas eu sei da importância. Então, eu passei a fazer. Espero que você, quanto mais novo ou nova você seja, mais rapidamente você faça as fases com o exercício físico. Por quê? Vai fortalecer toda a musculatura do seu corpo, vai fortalecer sua coluna, para você caminhar cada vez com mais segurança. Você ter essa independência de se deslocar, porque a parte física dá essa sustentação. Então, na fase de crescimento da primeira infância, do zero aos três anos, ocorre desenvolvimento de estruturas e de circuitos neuronais e o desenvolvimento de capacidades fundamentais para permitir o aprimoramento de habilidades futuras mais complexas, tais como você fazer escolhas, você poder caminhar, você desbravar o novo, você se relacionar com respeito com você mesmo, mesma ou com o outro, com segurança e confiança em você. Então, isso é muito importante. Não é à toa. Exercício físico não é só para atleta, não. É para qualquer pessoa. O nosso organismo como um todo, o nosso corpo físico precisa fazer todos os movimentos e há muitos músculos, que eu estou cada dia aprendendo mais, que nós não mexemos, porque a gente fica em repetições de movimentos. Daí tanta coisa que ocorre com os atletas pela repetição. Então, a gente precisa ter alguém que saiba como é que esse ou aquele músculo precisa ser desenvolvido, quais são as cadeias musculares a serem desenvolvidas para nós agora começarmos a desenvolvê-las e termos cada vez mais uma estrutura forte. Então, vamos a essa ocorrência feita pelas contingências naturais da vida e que pode ter impactado sua criança ou não. Daí a importância em se rever. Se hoje você está muito presa à sua mãe, significa que você fez a separação do seu físico, do físico dela corretamente? Pode ter a parte emocional, já disse que é da próxima aula, mas a parte física, você se sentiu capaz de avançar fisicamente? Ou você sonha ouvir o tom da voz dela, isso incomoda você? Você diz, nossa, ela já está gritando novamente. Quem é que diz isso? Ela, pelo visto, se você até hoje reclama do tom de voz, tem alguma coisa lá de trás. Porque hoje ela está falando com você, ela pode querer ou ter esse hábito de falar muito alto. Eu sou uma que às vezes me empolga e eu falo muito alto até aqui nas aulas. Então, isso pode ocorrer. E hoje é tudo apenas fruto do que ocorreu lá atrás. Essa, eu quero minha mãe. Entendeu? Dá uma insegurança em tudo, você quer a sua mãe perto. Quer estar com ela, quer compartilhar com ela. Como se ela fosse uma amiga? Não. Ela é mais do que amiga. Ela é mãe. Ela pode orientar, mas não é amiga. Amiga da minha idade, tá? Porque há papos que a gente não pode se sentir plenamente à vontade. Ou melhor, em geral, não se tem essa liberdade de participar a uma mãe. Até para não magoá-la. Porque ela não está, não fez nada demais. E às vezes nem nós. Muitas coisas eu nunca falei com a minha mãe. E eu não fiz nada demais. Mas simplesmente eu separava. Aqui é uma coisa muito minha, da minha idade, não é da idade dela. Quando eu digo não ser amiga, é nesse sentido. Amiga da mesma idade, né? Tem gente que tem amigos muito mais velhos ou amigos muito mais novos. Mas talvez a idade mental desses amigos mais velhos e desses amigos mais novos são a mesma que a sua. Então vamos ao segundo tema. Como ocorre o parto psicológico? Talvez você nem tenha ouvido falar nesse tema. Ao caminhar sobre as próprias pernas, a criança se sente separada da mãe, desvinculada da mãe, apta para acessar o que deseja. Isso é que é chamado de parto psicológico. Porque até então ela dependia de pegar uma comida, se a mãe lhe desse, ou a figura com a qual exercia a maternidade, né? A figura que a nutria, limpava, colhia, aquecia, dava banho. Então o parto psicológico da figura materna ou daquela pessoa que nutriu sua criança ou nutre uma criança hoje, determina para a criança pequena essa liberdade em gerir livremente os movimentos físicos na sua vida. Então isso pode efetuar racionalmente as suas próprias escolhas quanto ao deslocamento físico. Porque a criança já podia caminhar, né? Em geral ela corre, ela nem caminha. Ela corre. Tanto que se o pai chega em casa, ela chega em geral antes da mãe. E como dizia o Bert Helling, o pai pode segurá-la, dar o beijo na mãe para depois dar o beijo nela, para ela começar a aprender que ela veio depois da mãe, né? Então a criança fica consciente de si mesma ao se sentir separada da mãe. É o momento de desenvolver a segurança em estar com ela mesma. Mesma. Tanto parada quanto em movimento. Então a fase da descoberta é a de reconhecer um território, identificá-lo como seu, ter seu espaço de segurança. Tomo como exemplo os animais. Eles urinam. E eles assim demarcam o território pelo cheiro. E os outros animais já detectam que aquele território tem dono. Criança muitas vezes urina pela casa. Mas aí é por outro motivo, tá? Ela ainda não tem o esfíncter, né? Desenvolvido o suficiente. Aí ela faz xixi, ela não está nem aí para isso. A criança vai identificar o que é seu, ou melhor, com a frequência que ela encontra um objeto que ela deixou em um lugar. Aquela roupa que ela veste, mais de uma vez, lhe dizem que pode e o que não pode tocar. Então o conceito de território para a criança seria pela repetição de encontrar ou deixar de encontrar os objetos nos mesmos lugares. Olha que interessante. Então vocês vejam que a repetição também ensina. A criança muitas vezes, ela corre pela casa. Pega e larga um brinquedo. Se o brinquedo fica no mesmo lugar que ela o deixou, e ali ela o encontra, pela frequência como o objeto permanece onde deixa, ela identifica como dela. E aprende que o objeto tirado do lugar não é dela. Eu tive uma priminha de terceiro grau que nós não dizíamos não para ela. Então tinha uma mesa baixinha que ela acessaria à vontade, com N objetos que eram da avó dela, minha prima de segundo grau. E a avó disse assim, não, quando ela chegar aqui, em vez de nós dizermos não, a gente tira esse objeto e dá outro para ela. E assim nós íamos fazendo com as coisas pequenas. E íamos colocando aquilo que nós trocamos, que tiramos da mãozinha dela, para um outro lugar um pouquinho mais distante na mesa. Ela simplesmente ficava com aquele que nós havíamos dado, que nós havíamos trocado, e ela ficava em equilíbrio. Então ela também não caía. Ela se equilibrava porque ela alcançava. Ela deixava ali, voltava, alcançava. Às vezes ela se sentava, caía sentadinha, depois ela se levantava, ia lá. E nós não precisamos dizer muitos não para ela. Então, isso é muito importante, porque quando os pais permitem, ou quem cuida dessa criança, de uma criança, que a criança tenha o que é dela no mesmo lugar, ela vai criando um roteiro. E internamente vai sabendo o que é lugar, o que é posse, o que é respeito, o que é segurança e o que é propriedade. Olha que interessante. O corpo no levantar e caminhar. E a forma como nós estamos lidando com essa criança pequena, nós também estamos passando conceitos para ela. Em geral, a gente nem sabe. A gente internaliza isso e depois sabe o que é respeito, o que é meu, o que é seu. Então, caso essa criança pequena tenha um irmão ou uma irmã menor ou uma amiguinha e, quando elas estão brincando, essa criança pega e diz assim, é meu. Às vezes, alguns adultos dizem para ela, não, para que seu irmãozinho ou sua amiguinha não chore, dê o seu brinquedinho, é só por um tempinho. E a criança fica assim, em pézinha, é meu, é meu. E, muitas vezes, a outra criança aprende que, chorando, para que os adultos não fiquem com aquele barulho na cabeça, eles deixam, dá logo e tira. Então, repara, aquela criança que tinha dito pela primeira vez, é meu. Ela disse antes. E ela, depois, é obrigada, porque o outro é menor, para não incomodar com seus gritos um adulto, o que que ocorre? Ela vai ficando insegura. Se deve ou não insistir no movimento, se deve ou não alcançar seu objeto de desejo, de prazer. Porque tem, principalmente, se tiver alguém menor. Está arriscado? Se for pai ou mãe, como filho é pequeno, dá tudo. Então, os adultos, sem uma comunicação clara, porque o adulto precisa ter uma comunicação clara com uma criança pequena, essa comunicação ser repetida. O ensinar é só repetição. E persistência. Então, vai ter que ter explicação, novamente, novamente, e persistindo. Isso, quando esses adultos não têm uma comunicação clara, nem repetitiva e nem persistente, o que que ocorre? Falta de entendimento quanto ao que significam. Privacidade, posse, confiança, segurança, até justiça para essa criança. Então, por causa disso, a criança pequena fica sem internalizar corretamente esses conceitos. Você pode, agora, na fase atual de seu desenvolvimento pessoal, rever o conceito quanto à segurança. Se ele foi compreendido adequadamente ou não, desde a sua infância, pela sua criança. E hoje, você deseja mudá-lo? Então, recapitulando, neste segundo vídeo, os temas foram como soltar a insegurança e como ocorre essa separação psicológica da mãe. Os temas do primeiro vídeo foram o que significa segurança e insegurança e como se dá a segurança na infância. E no próximo vídeo, no terceiro, os temas serão como o conceito de segurança é aprendido até hoje e como reconectar-se à segurança original. Se você precisava deste vídeo, já deixa um joinha e se inscreva aqui no canal. Lembre de ativar o sininho para receber o aviso dos vídeos novos. Se você percebeu a importância do conceito de como ter segurança física no caminhar e o que provoca essa insegurança física, compartilhe com quem você crê ser útil estes conceitos. Ajude a espalhar estes conceitos que ajudam mais pessoas a se sentirem seguras, principalmente na parte física. todos podem perceber as fases da vida atuante no agora e as deixar no passado com gratidão e respeito por tudo que experimentou e por todas as pessoas envolvidas. Estimule a inscrição no canal Sueli Rocha Frequência Teta. Siga-me nas redes sociais. E mais uma vez, relembrando, a próxima aula é como se dá segurança emocional. E deixe comentários, dúvidas, sugestões. A sua opinião é muito importante e poderá ajudar muitas pessoas. Gratidão por me acompanhar. Sueli Rocha, instrutora e máster de Teta Healy em constante aprendizado. Até a próxima aula. Beijos de luz e amor no seu coração.